A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Você já passou horas aí na madruga boladona pensando no porquê da sua existência? Viajando na maionese sobre qual realmente é o sentido da vida, do universo e tudo mais? Pois é, segundo os contos do autor norte-americano H.P. Lovecraft, nenhuma resposta para essas perguntas realmente importa, porque a gente é só poeira estelar por essas galáxias. E mais assustador ainda é pensar que, além de nós sermos meros vagantes cósmicos, pequenos e indefesos, ainda existem por aí entidades superiores milenares com características além da imaginação e nomes impronunciáveis. E para piorar ainda, são criaturas totalmente indiferentes à nossa existência e que podem trazer o caos e a destruição só por existirem, fazendo com que o nosso medo de sermos vários nadas, no fim das contas, seja fichinha, perto do medo de tomar um peteleco de um bicho gigante interdimensional. Ficou curioso? Ou tenso? Essas são algumas características do horror cósmico, subgênero marcante da ficção científica, onde a vida é incompreensível ao ser humano e o universo é infinitamente hostil aos nossos interesses. Se você quer saber mais sobre essa vertente enigmática da sci-fi e também sobre alguns filmes inspirados em obras lovecraftianas, fica aí que esse vídeo é sobre isso. E aí, que tuluza, que tuluas desse canal? Tutupen, meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices, e hoje bora falar aqui sobre um tema que eu gosto bastante, que é o horror cósmico de Lovecraft, bem como sobre cinco filmes legais que traduzem bem o subgênero para as telas. Nascida em 20 de agosto de 1890, o Howard Phillips Lovecraft foi um escritor estadunidense que revolucionou o gênero da ficção científica, da ficção estranha, da fantasia e do horror, e que ficou muito conhecido pela criação dos mitos de Cthulhu, 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 não tem ideia. Criado originalmente pelo August Derlef, o termo Os Mitos de Cthulhu trata do panteão de criaturas, entidades e contos que fazem parte desse universo criado por obras do Lovecraft, como o chamado de Cthulhu, Nas Montanhas da Loucura, Um Sussurro nas Trevas, A Sombra Vinda do Tempo, entre várias outras. O Cthulhu em específico é uma entidade cósmica gigantesca criada pelo escritor, que parece uma mistura humanoide de dragão com polvo e que se tornou sinônimo de horror, destruição, magia ou mal extremo. O bichão tentaculoso apareceu pela primeira vez no conto chamado de Cthulhu, publicado pela revista Weird Tales em 1928, e até hoje tem um impacto sinistro na cultura pop, sendo referenciado em quadrinhos, personagens, filmes, bonequinhos, camisetas, chapéuzinhos e por aí vai. As obras do Lovecraft se diferenciam principalmente pela profunda indiferença às nossas crenças e atividades, assim como uma atitude meio pessimista e cínica, que muitas vezes desafia os valores do iluminismo, romantismo, cristianismo, humanismo e antropocentrismo. Né? Muitos ismos. Ou seja, no chamado Cosmicismo, o escritor traz a ideia de que a humanidade é uma parte insignificante do universo e que pode ser varrida a qualquer momento por forças cósmicas superiores. Os personagens do autor também fogem do tradicional por serem menos emocionais ou por não trazerem o foco da narrativa para si. Os heróis em geral são cientistas, estudiosos ou profissionais comprometidos com a causa humana, muitas vezes também indiferentes à própria vida, quando o assunto é salvar o mundo de uma força de poder incalculável. Há quem diga que muitos dos trabalhos do Lovecraft foram inspirados diretamente pelos seus pesadelos constantes, o que contribui para a criação de uma mitologia perturbadora marcada pelo subconsciente e pelo simbolismo. Se uma obra não é diretamente adaptada de um conto do Lovecraft, é difícil definir se ela é horror cósmico ou não, mas algumas características que geralmente estão presentes no subgênero são protagonistas absolutamente aterrorizados com o desconhecido ou com o futuro, alguma contemplação da existência humana, alguma nova tecnologia ou revelação cósmica, alguma possessão por seres superiores e também muito sangue, tripas, gosmas, tentáculos e criaturas horríveis no meio de futuro. Depois de um tempo, vários contos da literatura foram influenciados pelo terror de Lovecraft, como por exemplo as histórias do super Stephen King, mas a influência do escritor não parou por aí, e chegou também no cinema em muitos filmes independentes, como A Seita Maligna, de 2016. O longa conta a história do Daniel, um policial que numa patrulha de rotina encontra um guri todo ensanguentado e acaba levando o menino para o hospital mais próximo. O único problema é que quando eles chegam lá, eles descobrem que uma galera estranha encapuzada mantém os pacientes e funcionários presos no local. A Seita Maligna é o filme do Jeremy G. Sleppy e do Stephen Kostansky, que apesar de parecer homenagear as obras dos anos 80, tem uma personalidade toda própria. Mesmo com um segundo ato meio cansativo e arrastado, a obra tem mistérios suficientes para prender a nossa atenção, um suspense bem trabalhado, boas atuações e criaturas bizarras de tirar o sono. A melhor parte é que quase tudo é feito na base de efeitos práticos que trazem o gore, o body horror e criaturas gosmentas com uma qualidade que até surpreende para um filme feito com um pouquíssimo orçamento. Além de seres que só podem ter vindo direto do inferno ou de outras dimensões, o horror cósmico do filme está também em cima de temas como o culto a deuses desconhecidos, sociedades secretas e também em cima do desespero de personagens que não têm a menor ideia do que diabos está acontecendo, resultando numa atmosfera digna dos contos de Lovecraft. Outra obra mais atual, que também representa legal subgênero, é A Cor Que Caiu do Espaço, de 2019, que conta a história de uma família que vive de boas em uma fazenda, até um diacho de um meteorito cair ali perto e passar a mudar a fauna, a flora e também a mente de tudo que está em volta. Em questão de conceito, A Cor Que Caiu do Espaço até que é uma adaptação moderna interessante do conto original de mesmo nome do Lovecraft. O diretor Richard Stanley abusa da violência e bizarrice e também traz um terror psicológico que lembra bastante filmes como O Iluminado, do Kubrick, sendo esse um dos pontos fortes do longa. Existe também um medo tanto do desconhecido aqui como de elementos comuns dessa família, fazendo a gente ficar tenso durante toda a obra, não só por causa de monstros literalmente horríveis, mas também por causa dos monstros e medos que existem ali dentro de cada um. O ponto fraco do filme são as pirotecnias para representar a ameaça da Cor, que é o principal vilão do filme, algumas sequências meio descompassadas que distanciam a gente do horror proposto ali, e também algumas atuações que em vários momentos deixam um tiquinho a desejar. Ainda assim, A Cor Que Caiu do Espaço não faz feio na missão complicada de adaptar Lovecraft e traz visuais e seres grotescos que conseguem perturbar nossa cabeça por dias. E a parte boa é que parece que não vai parar por aí também. Segundo os produtores, esse é só o primeiro filme de uma trilogia e o próximo projeto já está no forno e provavelmente vai adaptar o conto O Horror de Dunwich, também do Lovecraft. Tomara que dê bom. E antes da gente ir para a nossa próxima dica, não esquece de deixar aqui o seu like, de se inscrever para apoiar o canal, e se um dia a gente quiser estar mais cabuloso que esses bichões cósmicos supremos, eu acredito que um bom começo seria investir em tecnologia, né não? E não existe lugar melhor para aprender sobre isso do que lá na Alura, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Está aí há anos querendo aprender a editar vídeos, a criar montagens no Photoshop, a modelar criaturas interdimensionais em 3D ou a criar sites. Todas essas habilidades você pode adquirir fazendo os cursos da Alura, e não só elas, como todas as outras diversas possibilidades de cursos que dá para fazer por lá, sobre marketing, design, inovação, mobile e muito mais. Estudar na Alura é uma oportunidade que eu sempre recomendo de turbinar o seu currículo sem sair de casa, aumentando as suas chances do mercado de trabalho cada vez mais competitivo. E para ajudar você a conquistar tudo isso, a Alura liberou no site um desconto especial para todo mundo que acompanha Futuristas, fechou? É só clicar no primeiro link que está aí na descrição para começar a gerar uma revolução na sua carreira e também começar a mudar o seu futuro. E voltando para as nossas indicações de Lovecraft no cinema, talvez uma das obras que mais valem a pena conferir é O Chamado de Cthulhu, de 2005. O filme conta sobre um homem que, enquanto organizava os assuntos do seu falecido titio, descobre uma série de pistas em direção a um monstro que vive no fundo do mar que está lá esperando o momento certo para se libertar e dar o creio na humanidade. Adaptado de um dos contos mais famosos do Lovecraft, O Chamado de Cthulhu foi dirigido pelo Andrew Lehman e recria a história do escritor nas telas de um jeito um tanto quanto peculiar. Como se tudo isso já não fosse peculiar o suficiente. Misturando técnicas atuais com efeitos vintage da sétima arte, a obra captura de um jeito inteligente não só o tom da história, mas também o estilo do escritor. Rola aqui, por exemplo, uma fotografia noir afiada em meio à estética antiga do cinema mudo em preto e branco, junto com efeitos práticos e cenários meio teatrais característicos da época. Fazendo isso, o longa cria uma espécie de realidade alternativa, como se a ficção do Lovecraft tivesse sido filmada lá na década de 20, resultando em um filme que traz os princípios do horror cósmico na mesma era dramática em que rolaram obras como Nosferatu ou O Gabinete do Doutor Caligari. Nesse sentido, o filme se torna talvez um dos tributos mais afetuosos, criativos e fiéis ao gênero lovecraftiano, mostrando que nem sempre é preciso usar ferramentas do presente para adaptar obras do passado. Seis anos depois, numa espécie de continuação desse filme, surge também um sussurro nas trevas, que traz uma estética bem parecida. No filme, logo depois das grandes enchentes de Vermont, em 1927, ao ouvir histórias sobre uns cadáveres de uns bichos esquisitos banhando pelas águas, o acadêmico cético Albert tenta vincular os relatos às crenças populares da região. Enquanto O Chamado de Cthulhu é uma homenagem aos horrores silenciosos de Hollywood dos anos 20, o sussurro nas trevas do diretor Sean Brainy leva em conta o boom do cinema de terror sonoro dos anos 30, como se tivesse sido produzido na mesma época de Drácula ou Frankenstein. Isso torna o filme uma espécie de fusão entre os clássicos universais de terror, com a marca pioneira da ficção científica estranha do Lovecraft, que é representada nessa história de várias formas. Além de fenômenos desconhecidos e uma narrativa existencialista, o longa traz uma das raças alienígenas mais estranhas do universo de Lovecraft, que é o Miggow, uma barata caranguejosa que voa por aí pelo espaço e comunga com divindades mais esquisitas ainda. Pena foi só os bichos terem sido feitos em CGI aqui, destoando da vibe antiga do filme no geral. Talvez se eles tivessem sido feitos em stop motion, por exemplo, teria dado um efeito mais legal. Ainda assim, o Sussurro nas Trevas tem personagens interessantes, diálogos polêmicos, um suspense imersivo e um bom aproveitamento para um orçamento enxuto, vindo com certeza de um lugar de paixão pela mitologia de Lovecraft. E por último, mas com certeza não menos importante, antes de deixar também uma dica bônus para vocês, vale a pena comentar sobre A Beira da Loucura, de 94. Na obra, o investigador John é contratado para achar um escritor de histórias de terror que, depois de terminar o seu último livro, desapareceu misteriosamente. Mesmo desconfiando que esse papo todo é só um caô esperto para vender o livro, ele aceita o trabalho e passa a ler os contos desse cara procurando pistas da cidade onde ele poderia estar escondido. Apesar disso, esses livros guardam algum segredo bizarro, já que, depois da leitura, as pessoas começam a agir de um jeito meio esquisito. A Beira da Loucura é um filme do Super John Carpenter, que faz parte da trilogia do Apocalipse junto com O Príncipe das Trevas e o clássico O Enigma de Outro Mundo, filmes que também trazem vibes bem Lovecraftianas. Mesmo seguindo mais para o gênero do terror do que da ficção científica, a obra trata de forma diferente sobre a percepção do tempo e também ilustra de um jeito sutil os monstros cósmicos extradimensionais de Lovecraft no ato final. Outro ponto alto é como o longa consegue fazer a gente questionar a realidade junto com os personagens ao trazer cenas abstratas que parecem sonhos ou pesadelos confusos daqueles que você não consegue nem explicar para alguém depois que acorda. Nesse ponto, talvez, o que mais aproxima o longa com as viagens de Lovecraft é a capacidade do diretor de distorcer o mundo a ponto de tornar ele incompreensível para o nosso intelecto, numa linguagem visual e narrativa completamente torta, em que tudo pode acontecer e o inusitado se torna praticamente palpável. Talvez a gente também fique à beira da loucura vendo esse filme, preso em um microcosmos de delírio e paranoia, mas por isso mesmo, essa se torna uma aventura inesquecível, onde não parecem existir fronteiras entre o mundano e o extraordinário. E para você que quer mergulhar ainda mais fundo pelas águas misteriosas do horror cósmico, eu recomendo também assistir o documentário Lovecraft, Medo do Desconhecido, de 2008, que não só conta sobre toda a vida do escritor, como também passa pelas suas principais obras, e explica também como se pronuncia o diacho do Kithulu, 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 que eu não aprendi até hoje. Dentre vários outros filmes super incríveis sobre horror cósmico, que eu já comentei por aqui, são O Enigma de Outro Mundo, como eu já falei, Aniquilação e O Nevoeiro, e para saber mais sobre eles, é só clicar nos links que estão aí na descrição, tá bom? Quais outros filmes legais inspirados em Lovecraft você viu e curtiu? Ou te deixaram em posição fetal? Me conta aí embaixo, e se você curtiu esse conteúdo, deixa aí o like e a sua inscrição, que ajuda muito. Um beijo. E a gente se vê no futuro.